Bom dia a todos e a todos. Gostaríamos de vos deixar algumas notas sobre o relatório da IGF que foi agora conhecido e que tanto quanto sabemos foi enviado ao Ministro dos Assuntos Parlamentares e ao qual pretendemos ter acesso o mais rapidamente possível no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Queria, em primeiro lugar, lembrar que este relatório surge na sequência de uma Comissão Parlamentar de Inquério à TAP que foi proposta pelo Bloco de Esquerda e que aconteceu em 2023. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito descobriu, número um, que a TAP foi comprada com o seu próprio dinheiro, foi a TAP que pagou à Airbus os fundos que a Airbus entregou a Nilman para comprar a própria TAP. A segunda descoberta dessa Comissão de Inquérito é que os acionistas privados da TAP receberam dinheiro da empresa, para não dizer retiraram dinheiro da empresa, através de um contrato de prestação de serviços no valor de mais de 4 milhões de euros. Este contrato de prestação de serviços serviu não só para financiar e remunerar os acionistas privados da TAP, como também poderá ter servido como um esquema para que estes não pagassem os impostos devidos por aquelas remunerações e por aqueles valores. Estas foram as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma das recomendações dessa Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo Bloco foi que a IGF pudesse fazer um relatório que foi feito a partir do momento em que foi terminada a Comissão Parlamentar de Inquérito. E é esse relatório da IGF que agora discutimos e que confirma as conclusões dessa Comissão de Inquérito, que confirma a importância dessa Comissão de Inquérito que foi então proposta pelo Bloco de Esquerda. e nós só podemos esperar que o Ministério Público receba estas informações e que seja célebre na sua investigação, porque está muito em causa. O que está em causa é a nulidade de um processo de privatização que foi feito em 2015 por um governo de PSD, da TAP a David Nilman. Quando um privado assalta uma empresa pública, como David Nilman fez à TAP, esse privado está a assaltar o país. E quando isto é feito com o conhecimento e com o aval de governos, quer dizer que esse governo é cúmplice desse assalto. E há dois cúmplices em particular no assalto que David Nilman fez à TAP e ao país. O primeiro cúmplice é Maria Luís Albuquerque. Era Ministra das Finanças e teve conhecimento de todo este negócio. O segundo cúmplice é Miguel Pinto Luz. Era Secretário de Estado das Infraestruturas. Assinou o aval de 600 milhões de euros de madrugada num governo de gestão que sabia que seria o necessário para privatizar a TAP. Apressou este negócio e conhecia todos os seus termos. O governo do PSD, Maria Luís Albuquerque, Miguel Pinto Luz, sabiam que a TAP estava a ser comprada com o seu próprio dinheiro e sabiam que a TAP estava a remunerar os seus acionistas em 4 milhões de euros através de um contrato de prestação de serviços que era tudo menos transparente, tudo menos claro e que corre o risco de nem cumprir as regras fiscais do nosso país. Quem assaltou e foi cúmplice de um assalto da TAP no passado não tem idoneidade para gerir a TAP no presente, quanto mais um processo de privatização como aquele que está em curso. Eu recordo as palavras de Miguel Pinto Luz há uns meses quando dizia que esperava que o novo processo de privatização fosse tão transparente, tão acalculado e tão bem sucedido como aquele que aconteceu em 2015. Transparente, bem acalculado e bem sucedido. Uma operação em que a TAP foi comprada com o próprio dinheiro e há um relatório da AGF que nos diz que toda a venda pode ser inviabilizada e anulada porque violou o Código das Sociedades Comerciais. Uma operação que envolveu a TAP em milhares de milhões de euros, mais de mil milhões de euros de contratos de financiamento que a TAP não tinha condições para fazer, porque ficou obrigada a comprar 53 novos aviões determinados por David Nielman. Uma operação em que a TAP pagou por baixo da mesa 4 milhões aos seus acionistas privados. A operação de privatização da TAP foi tudo menos transparente. Fez tudo menos acautelar o interesse público, foi tudo menos bem sucedida. E Miguel Pinto Luz sabe isto. Sabe isto. E é por isso que agora se esconde atrás do Primeiro-Ministro. E é ao Primeiro-Ministro que hoje cabe decidir o que vai fazer com este ativo tóxico do governo. O que vai Luís Montenegro fazer com Miguel Pinto Luz, que é o maior ativo tóxico que este governo tem, que foi responsável por uma privatização ruinosa no passado. Queria deixar-vos uma outra nota. O Partido Socialista tem também pouca legitimidade para criticar este negócio. E por duas razões. O Partido Socialista, na altura em que comprou a posição de David Nielman na TAP, já sabia que a privatização tinha todos estes problemas. Já sabia que a privatização corria o risco de violar o Código das Sociedades Comerciais e que esse negócio podia ser nulo. Quando o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista compraram a posição de David Nielman na TAP, já sabiam que todo o dinheiro que David Nielman pôs na TAP era dinheiro da própria TAP. E é por isso que é questionável a decisão de Pedro Nuno Santos, à altura Ministro das Infraestruturas, de pagar 55 milhões a David Nielman para sair da TAP. 55 milhões aos quais não tinha direito. Porque o dinheiro que injetou na TAP, na altura da privatização, era dinheiro da própria empresa. E também porque esse contrato está em causa. Porque pode ter violado, e é isso que dizem os vários parceiros e também o relatório da Inspeção Geral de Finanças, pode ter violado o Código das Sociedades Comerciais. E, portanto, se o contrato de privatização era nulo, não há nenhuma razão para pagar 55 milhões de dinheiro público a David Nielman para sair da empresa. A segunda razão pela qual o Partido Socialista tem pouca legitimidade neste processo é porque decidiu reprivatizar a TAP. Porque decidiu abrir um processo de venda da TAP. E, por isso, há uma conclusão final que nós também temos que tirar. Tirem as mãos da TAP. Tirem as mãos da TAP. Travem este processo em que, governo após governo, toda a gente procura fazer negociatas com a venda de uma das melhores empresas públicas do país. Uma empresa que, neste momento, está a dar lucro. Que é importante para a soberania do país e que tem que se manter em mãos públicas. Porque, cada vez que foi tentado um processo de privatização, aconteceu o óbvio. Um processo ruinoso que lesou o interesse público e que lesou a TAP. E, por isso, não só estes governantes e Miguel Pinto Luz não têm idoneidade para gerir a TAP nem o seu processo de privatização, como a única garantia que temos de que a TAP não é envolvida em negócios ruinosos para privilégio e benefício de um qualquer Nielman é mantê-la nas mãos do Estado, que, na verdade, é nas mãos do povo português, que é onde ela deve estar. E está muito bem. Bom, o Bloco de Esquerda vai tomar três ações no curto prazo. Vamos chamar Maria Luís Albuquerque ao Parlamento e também Miguel Pinto Luz para assumirem as responsabilidades sobre o negócio que fizeram e sobre as decisões que tomaram. Vamos também, na próxima Conferência de Líderes, propor um debate já na Comissão Permanente sobre a TAP com a presença do Ministro Miguel Pinto Luz. O que estamos a falar é um assunto muito sério. Temos um Ministro responsável pela pasta da TAP, que foi o Secretário do Estado responsável por uma privatização ruinosa, um contrato que pode ser nulo, que permitiu que a TAP se pagasse a si mesma 227 milhões de dólares, que enredou a TAP em centenas de milhões de contratos de financiamento que a TAP não teria condições para pagar, que permitiu aos acionistas retirarem dinheiro da TAP, que era da TAP e que era dos seus trabalhadores e do país. E é esta a pessoa, é este o Ministro que neste momento está a gerir o processo da TAP e da sua privatização. E por isso é muito importante que vá ao Parlamento, assumir as responsabilidades do passado e que esse debate possa ocorrer. Para nós isso é o mais importante. Pergunta-me se a partir disto concluímos que Maria Luís Albuquerque não tem condições para ser Comissária Europeia. Já não tinha. Já não tinha. Maria Luís Albuquerque é a maior representante da porta giratória entre interesses financeiros e empresas públicas. Posso repetir o currículo que tão bem conhecem. Fez os contratos de swap na Refer, negociou os contratos na Morgan Stanley quando era Ministra e depois consegue um lugar na Morgan Stanley. Fez a austeridade, levou milhares de empresas à falência, geriu a falência do Banif e a seguir é contratada por uma empresa que gera crédito mal parado, incluindo os créditos mal parado do Banif, cuja falência tinha sido gerida pela própria Maria Luís Albuquerque. Maria Luís Albuquerque é a maior representante da porta giratória dos interesses privados e públicos em Portugal e é uma representante dos altos interesses financeiros. Não me parece que este currículo diga muito de novo sobre Maria Luís Albuquerque. Nós já conhecíamos as suas responsabilidades. Dizem muito sobre o governo e diz muito sobre um governo que quer usar o cadastro de promiscuidade com os interesses financeiros como um currículo para catapultar Maria Luís Albuquerque nas mais altas instituições europeias. Ora, na verdade, envergonha ao país que seja Maria Luís Albuquerque a candidata à Comissão Europeia e é óbvio que este relatório vem só acrescentar mais um elemento a uma conclusão e a uma avaliação que estava feita. Doutora Mariana Mortada, deixa-me perguntar-lhe, o relatório que foi apresentado pela Inspeção Geral das Finanças fala no nome de Miguel Pinto Luz se realmente ficar provado que não houve aqui total transparência como hoje o Ministro das Infraestruturas no Porto teve a oportunidade de dizer que foi um processo transparente a coordenadora do Bloco representando também o partido não entende que Miguel Pinto Luz devia abandonar o cargo de Ministro das Infraestruturas? Em primeiro lugar, este processo foi todo menos transparente. Poupar-vos-ia aos pormenores mas ao longo do processo de privatização da TAP David Nielman começa por admitir que quer comprar a TAP com o seu próprio dinheiro há pareceres da TAP que dizem que isso não é possível porque estão a comprar a TAP com o próprio dinheiro e Nielman vai mudando a sua proposta para ficar mais conforme com os pareceres e para que não seja aquilo que de facto é e ao longo de todo este processo quem por parte do Governo acompanhou a privatização sabia exatamente de onde vinha o dinheiro sabia exatamente estava explícito numa carta ao Secretário do Estado das Infraestruturas que o dinheiro era entregue pela Airbus por conta de futuros contratos de compra que seria a TAP a assegurar. Portanto, o que está em causa é não só um processo que não é transparente mas um processo que é obsceno no sentido em que o Governo sabia exatamente que a TAP estava a ser comprada com o próprio dinheiro e nada disto é propriamente novidade. O que nos traz o relatório da IGF é a confirmação das conclusões que tirámos durante a Comissão Parlamentar de Inquério que tinha sido proposta pelo Bloco de Esquerda. Podemos discutir se Miguel Pinto Luz alguma vez deveria ter sido Ministro. Acho que é uma pergunta razoável para ser feita a ter em conta o currículo ou melhor este currículo que às vezes parece um cadastro do Ministro. Ora, uma coisa é certa não tem idoneidade Miguel Pinto Luz não tem idoneidade para gerir o dossier da TAP. Independente da privatização ou não não tem idoneidade para gerir este dossier e cabe agora ao Primeiro-Ministro decidir como vai o que vai fazer a este ativo tóxico dentro do Governo. Para o Bloco de Esquerda o importante é assinalar este facto um Ministro que esteve envolvido no passado com um negócio ruinoso para a TAP não pode não pode ter qualquer coisa a ver com a gestão da TAP no presente. E essa é a decisão que o Primeiro-Ministro tem agora que tomar. E aliás, nas declarações hoje do Ministro Miguel Pinto Luz o próprio reconhece isso quando se esconde atrás do Primeiro-Ministro e diz-me o futuro está nas mãos do Primeiro-Ministro ele decidirá se eu tenho legitimidade ou não é porque reconhece e porque sabe que o processo de privatização de 2015 foi tudo menos transparente acautelado e é bem sucedido foi o contrário disso. Ora, há uma responsabilidade política que tem que ser assumida aqui é o mesmo Governo são os mesmos protagonistas e têm que assumir essa responsabilidade política mas há também uma conclusão a tirar nós há anos que falamos da privatização da TAP e todas as tentativas acabaram no mesmo são negócios ruinosos para o Estado ruinosos para a TAP que geram instabilidade perda de milhares de milhões de fundos públicos é a altura de estabilizar e dar estabilidade à TAP e dizer a TAP pertence ao povo português pertence ao país não é para fazer negócio não é para um ministro como Miguel Pinto assinar uma vala às três da manhã para despachar a empresa para um qualquer aventureiro que aqui chega e que acha que pode comprar a empresa com o seu próprio dinheiro nós temos que proteger o nosso património e já restam poucas empresas para proteger infelizmente porque muitas já foram sendo privatizadas e por isso parece-me que esta é a grande conclusão a tirar para além obviamente das responsabilidades políticas de cada governante parece-me que esta é uma decisão do primeiro-ministro parece-me que nos cabe a nós reconhecer que o ministro não tem idoneidade para gerir este processo mas este processo não se torna bom se qualquer outro ministro via a geri-lo o que é importante também é travar o processo de privatização ou seja há uma questão de responsabilidade pessoal e Miguel Pinto Luz não tem idoneidade para gerir o dossier da TAP e por isso o primeiro-ministro Luís Montenegro terá de decidir o que vai fazer este ativo tóxico e este problema de idoneidade dentro do seu próprio governo mas do ponto de vista do Bloco de Esquerda há um problema maior que é a privatização da TAP não pode acontecer porque ela em si será sempre um negócio ruinoso para o país não há forma destas privatizações acontecerem e alguém ter alguma coisa a ganhar com isto eu posso-vos dar os exemplos do CTT da ANA e da PT e todas as empresas no passado e portanto há uma avaliação de responsabilidade política do ministro mas também da própria decisão política e elas essas duas não estão desligadas o ministro das finanças já disse numa entrevista que até é bom que a TAP agora esteja a dar um lucro porque é um ativo que mais facilmente é vendido e a maior preço é uma lógica é uma lógica errada porque quando as empresas dão prejuízo privatiza-se porque dão prejuízo na verdade primeiro são limpas com dinheiro público para depois privatizar quando dão lucro privatiza-se porque dão lucro e entretanto o país perde os lucros perde as empresas perde os ativos perde a decisão estratégica e passado 10 ou 20 anos vem descobrir que os processos não foram transparentes não foram idóneos não respeitar o interesse público que é isso que nós temos vindo a descobrir sucessivamente a cada privatização e a maior parte delas feitas pelas mãos da direita a mesma direita que está agora a governar foi isso que aconteceu no CTT foi isso que aconteceu na ANA Aeroportos o Terminal de Contas a dizer não zelou pelo interesse público e é isso que nós devemos evitar é óbvio que há um problema de legitimidade e de idoneidade de Miguel Pinto Luz mas também há uma também há a decisão da privatização que tem que ser reponderada à luz destes factos e destas confirmações a privatização não é salvamento digamos assim quando uma empresa no primeiro trimestre deste ano portanto os primeiros 3 meses apresentou um prejuízo de quase 62 milhões de euros a empresa entrou no lucro e eu acho que ficou muito claro no passado que os acionistas privados nunca salvarão a TAP porque no momento em que veio uma pandemia no momento em que foi necessário injetar dinheiro para salvar a empresa foi o Estado que teve que entrar para garantir que a empresa sobrevivia esse investimento foi feito os contribuintes os portugueses gastaram muito dinheiro a salvar a TAP esse dinheiro só pode ser recuperado de uma forma é que a TAP dá os seus lucros e contribui para o país porque o investimento está realizado privatizar a empresa com base nesses argumentos na verdade só quer dizer abdicarmos de mais um recurso continuará a dar lucros mas a pagá-los à Alemanha ou a pagá-los a qualquer outra empresa privada estrangeira sem nenhuma garantia de transparência sem nenhuma garantia de idoneidade e é importante que comecemos a tirar conclusões e avaliações dos processos do passado deixe-me só perguntar se considera que seja uma coincidência o facto do relatório da IGF que este divulgado ontem no mesmo dia em que a Presidenta da Deputada se vai em Lisboa anunciar a TAP não sei se considera uma coincidência tenderia a achar que sim mas o que é facto é o relatório foi produzido na sequência da Comissão de Inquérito tanto quanto sei e tanto quanto vi entrou e foi noticiado foi despachado agora em Agosto e portanto seguiu todos os trâmites normais uma coisa eu garanto ainda bem que este relatório sai antes da privatização e não depois para podermos evitar o pior e sobretudo para podermos evitar que um ministro que teve este tipo de responsabilidades públicas e que faltou ao interesse nacional e que permitiu este negócio ruinoso estivesse agora à frente dos destinos da privatização da TAP e essa é a maior conclusão a tirar deste relatório quem foi cúmplice de um assalto no passado não pode gerir este tema no presente e isso penso que é claro para toda a gente e talvez até seja claro para Miguel Pinto Luz Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti